Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Armored Core 6 aqui no Playstation 5, o jogo que recebemos do pessoal da Bandai Namco. Muito obrigado aí pela parceria e confiança, estamos jogando o capítulo 2, agora vamos para a missão Travessia do Oceano, tem o link na descrição para todas as partes anteriores da série. Ela é a nossa guia. Eu não sei o que é seguro para confiar um dozer, mas se nós nos abrimos, nós também abrimos o conhecimento dela. Mais uma coisa, Raven, Cinder, o nome da Carla. Isso é o que os Rubiconianos chamam de sobreviventes dos fogos de Ibis. Bom, vamos lá que está sendo bem legal fazer as missões. Oh, bem de onde parou. Eu vou levar o caminho, apenas como prometido. Mas depois disso, você não é o único. A gente tem enfrentado um chefe ali. Esse elevador vai direto para o topo da janela, a caixa de fora. A gente está chegando ao topo da janela, a gente está chegando ao topo da janela, a gente está chegando ao topo da janela. A gente está chegando ao topo da janela, a gente está chegando ao topo da janela, a gente está chegando ao topo da janela. Pô, esse daninho também, hein? Ah, tipo, eu estou vendo como é que a gente pode escapar desse... Pensei que fica lá embaixo de alguma coisa, talvez, na hora que ele vai... Ele vai disparar? Não pensei muito em outra alternativa, tentei... É, aqui ó, tem uma... Vamos lá... Tem uma cobertura aqui, ó... Não tinha não? Não, ali não estava... E ali do outro lado, hein? Tem uma cobertura aqui... 2 equipamentos de desculpação... Terminado! humm, tava sem munição ali, ah droga, tava sem combustível e tal, se fosse assim foi meio enrolado ali pra chegar do outro lado a gente conseguiu desviar de um ou dois tiros e e foi isso também se for por baixo aqui a ara é isso em ao menos por enquanto ali, tem essa cobertura mas agora a ara não tem jeito né ahhh e aí e aí É que aqui tá coberto de novo, mas pra onde tem que ir? É aqui mesmo? Será? Vamos pegando eles ali numa boa Isso é o que eu gostaria de ver. Vamos preparar o lançamento de cargouro. Então recarrega aí nosso meca do fogão Muito bem Agora se você puder só entrar dentro Espera, inimigo detectado Olha Olha Científicos e turistas, o fogo está esperando o que está acontecendo, o fogo está explorado. Vai ter que entender o padrão de disparo dele, como é que funciona. Só rodar no chão ali não funcionou muito bem não. Tem uns tiros para cima ali difíceis. Seaspider, quem você pensa que é seaspider? Bom, sim, né? Pelo visto é uma senhora seaspider. Vamos tentar voar, ver o que é. O que é? 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 Quando ele vai com tudo pra cima e aí meio que cai o peso do robô em cima, aí foi puxado. De resto não tava tão ruim, só que não deu pra necessariamente aprender o padrão meio errático dele. Acho que tipo, depois que erra o bote, como rolou ali... Ah, e no caso eu tinha que ter errado, foi o que não aconteceu, né? Ah, e no caso eu tinha que ter errado, foi o que não aconteceu, né? Ah, e se ele pega o primeiro tiro ele já... Já taca vários na sequência. Oh, não... não ativou, nem? Ah, agora foi. Ah, e aí? 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 O que é isso? O que é isso? A gente fica mais no ar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?